Assisti o jogo, assisto a todos, Rec, assisto a todos, tenho conseguido assistir a todos. Primeiro quero cumprimentar o não professor Enio, o doutor Enio, os meus respeitos. E dizer que essa discussão eu sempre gostei dela, porque a gente tem que tomar um cuidado muito grande hoje nessa modernidade que se fala do futebol mundial. Eu acho que a modernidade do futebol veio com o acréscimo da velocidade, da intensidade. O domínio continuou o mesmo, o passe continuou o mesmo, acho que acelerou um pouquinho mais o passe. Os espaços diminuíram, muitas coisas mudaram, o volume de jogo mudou, a intensidade e velocidade mudaram. Mas se introduziu muitas nomenclaturas agora, e aí eu ficava meio assustado com tanta nomenclatura que se usa no futebol. E o futebol às vezes é mais simples do que se parece. E às vezes a gente cria muito isso para fora na teoria. O professor, está aí um professor, pode falar isso. Nada talvez sirva a teoria se ela não for levada à prática, se a prática não provar que a teoria está certa. Então o que nós fizemos no Internacional foi receber uma oportunidade que não é fácil, como vocês disseram. Não é fácil nem para um treinador experiente, nem para um campeão do mundo, como o Abel. Imagina para um auxiliar da casa, recebendo uma oportunidade, faltando três jogos, no pior momento da história do clube, tendo que subir para a primeira divisão. Nós conseguimos dar aquela contribuição pequena. E depois fizemos um ano de retomada de 2018, em todos os sentidos. Fomos terceiros do campeonato brasileiro, fazendo um grande campeonato de retomada, de retomada da confiança técnica, da retomada da parte financeira. Porque o clube, se hoje tem problema financeiro, vocês imaginem 2017, 2018. Então eu acho que o trabalho foi gigante. Faltou a faixa da final da Copa do Brasil para que a gente pudesse coroar todo esse trabalho com o título. Infelizmente, eu não veio naquele momento, mas acho que eu dei a minha contribuição para a continuidade. E a continuidade se mostrou já no próximo ano que poderia e iria ganhar. Que se continuasse naquele processo, conseguiria ganhar e chegaria para ganhar, como bateu nesse brasileiro nos últimos 10 segundos de um impedimento. E agora, nesse ano, iniciou com uma dificuldade grande. E parece agora que as coisas estão começando a entrar num caminho novamente, uma retomada. O Diego Aguirre é um grande treinador, é um amigo. Trabalhei com o Diego, aprendi muito. E tenho certeza que o Aguirre vai conseguir, junto com os jogadores, com a direção, vai conseguir essa retomada para que o caminho seja diferente desses últimos meses. Tchau, tchau.